Boa tarde, pessoas do bem, na verdade pra vocês é bom dia, né, porque esse vlog vai sempre pela manhã Pessoal, agora já são... Ih, fiquei sem luz hoje, mais cedo ali tá marcando 2h27, mas já deve ser quase 5h da tarde já E os meninos, né, da pintura acabou de sair daqui de casa e deixa eu mostrar pra vocês o estado que tá a casa hoje Eu não consegui gravar nada pela manhã porque aquela serra, né, que eles utilizam pra poder... É... Serra não, gente, aquilo ali é uma lixadeira, né, elétrica Ela faz muito barulho e hoje mais cedo também o rapaz da porta teve aqui pra poder fazer, né, colocar ali a porta no lugar Só que na hora que ele chegou aqui, passou meia hora, nós ficamos sem luz aqui mais de 3h, então ele não conseguiu concluir o serviço dele Olha, essa aqui é a entrada da casa, tá? Se você entrar na minha casa agora, é essa sujeirinha que você vai ver aqui, ó Mas, gente, tô muito desligada de sujeira, assim, porque eu já sabia, tá, que ia sujar, tá? No caso, eu só tô mostrando pra vocês mesmo, pra vocês, né, ter uma noção aí de como é que suja mesmo E, automaticamente, pela manhã eu tava sem porta, né, então a gente cobriu ali com plástico, mas não adiantou, gente Esse pó, ele acaba entrando mesmo e, às vezes, né, a gente pisa lá fora, pisa aqui dentro, aí acaba ficando tudo nesse estado Aqui no escritório, olha, tá o pó também, não vou nem acender ele não, porque eu não preciso nem acender, né, pra poder mostrar aí pra vocês Ó, aí eu já tinha começado aqui a lavar, né, umas vasilhas que ficou de ontem do jantar Eu acabei almoçando ali na minha sogra e Duda também não tá em casa, porque o olho dela começou a inchar, ela começou a tossir Então a minha irmã veio aqui, pegou ela e levou pra lá, porque Duda tem alergia à poeira, gente, não tem jeito Então aqui agora eu já comecei a limpar, né, já tô até tirando as grades aqui pra poder tirar o pó Eu não cubro nada, porque vai sujar de qualquer jeito, então eu entrego mesmo, né, me entrego aí nessa aventura Tá vendo aqui, ó, que já foi colocada a porta? Gente, olha os detalhes, né, do meu piso aqui Mas aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lavar aqui fora, porque vai ter que lavar, tipo, 99% do que era pra lixar Já foi lixado agora pela... hoje, né, e amanhã o que lixar também é só detalhe, não vai fazer tanta sujeira assim Então eu vou preferir lavar aqui agora, pra poder diminuir bem esse pó, porque eu não sei se Duda vai dormir lá na minha manhã ou aqui Caso ela vá dormir aqui, tem que tá limpinho, né, ainda tem uma nuvem de poeira, ó E sabe o que eu fiz? Eu peguei ali o ventilador, a hora que eles lixaram ali fora eu coloquei assim, meio que o vento indo pra lá, mas não adiantou nada, gente Tentei de todas as formas com que a poeira não entrasse, mas não teve jeito Olha, a porta, ela ainda não está acabada, tá? Ainda falta ainda o acabamento ali em cima Mas olha aqui a porta, olha como que ficou Olha, nossa gente, linda, só que eu tenho que me acostumar, porque, olha aqui, é vidro, nem parece que tem vidro aqui, ó Aí acaba, né, que, por exemplo, a minha sobrinha, a Amy, se vier aqui, já corre aqui e quando vê, bate com a cara no vidro, né Eu botei até esses durex aqui, ó, pra eu poder já ir acostumando Aí o rapaz já disse que vem amanhã pra poder finalizar aqui a porta e colocar também, né, o blindex, o vidro, ali na janela Olha, gente, tá o pó, né? Aí aqui atrás, ó, também não modificou a questão do vidro, né, que era pra ser colocada hoje ali naquela janela ali, ó Porque vai um vidro ali também Então ele já tá até ali embaixo, ó Que por conta da falta de energia, né, não teve como E deixa eu já até pegar aqui essa garrafa Porque hoje, gente, vocês não sabem o que eu descobri Que quando eu fico sem luz, eu fico sem água pra beber Eu fico sem fogão, porque é tudo elétrico, né? Então, gente, olha, eu vou dar uma pausinha aqui agora pra vocês Vou ver se eu consigo levar aqui, porque eu também deixei uma garrafa de café aqui pros meninos Eles têm vergonha, sabe, de entrar pra poder tomar café lá dentro Então eu acabo trazendo tudo aqui pra fora Resumindo, pessoal, eu sei que vocês adoram, né, esses vídeos de faxina, de limpeza e tudo mais Mas eu não vou poder me demorar muito Mas eu não vou poder demorar muito pra poder limpar aqui Porque daqui a pouco aqui fora fica escuro, né, e eu tô com pouca energia aqui Aqui no meio eu tô totalmente sem energia Então o que que acontece? Eu vou ter que acabar isso aqui muito rápido Então automaticamente, a hora que eu voltar, vocês já vão ver isso aqui limpinho Como um passe de mágica Bem que podia ser assim, né? Oito horas da noite e eu consegui limpar tudo aqui, gente, acho que eu demorei em torno de umas duas horas E Duda vai ficar lá na casa da minha mãe mesmo por conta do cheiro também da massa que tá um pouco forte E por conta da poeira também, né, que por mais que eu limpei ainda fica uma poeirinha Olha, entrando aqui em casa, olha a diferença do antes e depois Ó, eu peguei um pano e eu tirei o pó de tudo Eu sei que vai sujar amanhã, mas vai sujar menos, né, não tinha condições de eu dormir com a casa do jeito que tava Então, ó, limpei tudo aqui, o chão Limpei também a louça, né, que tava ali pra poder limpar Mas eu não vou guardar hoje, gente, vou deixar pra guardar amanhã Porque agora é oito e meia da noite e eu quero tomar um banho e deitar cedo pra poder descansar Eu deixei esse paninho aqui justamente pra me lembrar de uma pergunta que vocês me fazem muito Gi, como que você limpa, né, os seus paninhos de pia O pano, quando ele vai ficando velhinho assim, ó, mais manchado, gente, eu pego e jogo ele fora, tá Porque não adianta eu ficar gastando, né, com produto de limpeza pra manter ele branquinho Eu já mostrei pra vocês que eu compro nesses sinais, né, aqui em Juiz de Fora É muito comum nos sinais assim eles venderem esses panos, que é tipo um saco Aí eu corto ele no meio e uso, sem cortar eu uso ele no chão e ele cortado eu uso ele na pia Por isso que eu sei diferenciar Então eu tô sempre trocando, tá, o meu paninho de pia Que é, assim, uma fonte de contaminação Então a gente tem, o certo não é nem ter, tá, paninho de pia É ter papel, né, guardanapo Só que eu não consigo, gente, eu gosto do paninho, tá Então eu tô sempre trocando ele, tá, né, porque eu limpo ele, não E consegui limpar tudo, deixei também um abacaxi aqui Que amanhã eu vou descascar ele pra poder congelar Eu deixo pra descascar ele quando ele tá bem maduro, assim, ó Porque aí eu não preciso, né, adoçar o suco quando a gente faz aqui em casa E aqui pra fora, olha a diferença, gente Olha a diferença Limpei tudo, ó, o Victor ficou assustado E essa mancha aí no chão É ruim a pessoa não tá no local, né Mas aí, ó, saiu tudinho, né, porque ali é a prova d'água Por falar em a prova d'água Aquela massa que tá ali fora, sabe, na área mais aberta Ali é uma massa acrílica, tá, ela suporta um pouco mais a água Então lá fora é acrílica e aqui dentro é a massa corrida mesmo Me perguntaram assim, Gi, por que você não passou textura, né? Eu não passei textura, gente, porque aquele grafiato, sabe? Igual eu tenho aqui no escritório, me incomoda demais Inclusive pra poder limpar Aqui não, deu uma sujeirinha, a gente vem com paninho e limpa Já com aquelas frestinhas fica um pouco difícil Os meninos da pintura ainda não chegaram E deixa eu abaixar a televisão aqui Tô fazendo aqui um café, né, pra poder deixar uma garrafa ali fora Porque eles tomam café toda hora, pessoal É igual o Victor E eu não tô usando mais leite de saquinho, tá? Porque o leite de saquinho tava estragando muito rápido aqui em casa, né? Porque ainda mais que eu tô ficando mais tempo sozinha Então eu tô usando esse minho forte mais aqui, ó E os ingredientes dele é bem top, sabe? Então eu tô usando ele porque aí a validade dura um pouco mais, tá bom? E aí E aí Acabei de tomar ali o meu café e o rapaz da porta veio também pra poder colocar a janela lá. Eu falei pra vocês, né, que ontem não deu pra terminar porque ficou sem luz. Gente, brincadeira, né? Até pra lixar igual. Eles começaram a lixar lá agora. Se ontem eu não tivesse ficado sem luz, teria terminado de lixar ontem, né? E hoje eu não teria tanta sujeira assim no quesito da lixa. Só que a luz foi embora, eles estão terminando de lixar. O rapaz da janela também já veio, né, pra poder colocar ela. Mas eu acho que ele vai ter que voltar depois pra poder concluir. Porque faltou ali uma peça. Mas eu acho que hoje ainda, né, a gente acaba aí a pintura. Finaliza também essa questão da janela e da porta. Nossa, eu não vejo a hora, gente. Pelo menos essa parte assim que faz mais sujeira, né? Tá no lugar. Abri aqui a janela do quarto, gente. Já deu já o dia, né, de eu trocar essa roupa de cama aqui. Só que eu vou segurar ela pelo menos até essa pintura acabar. Eu tava olhando aqui. Daqui a pouquinho já tem que comprar roupa de cama. Quando eu comprei essa roupa de cama aqui, ela veio com alguns furinhos, né? Comprei lá no Shoptime. E agora que de tanto lavar... Mas, gente, durou bem. Durou uns dois anos, né? Pelo preço que eu paguei, eu acho que valeu a pena. Olha, agora, tá vendo? Os furinhos tão começando a rasgar mais. Olha. Tá vendo? Nossa, já já eu preciso trocar, né? Essa roupa de cama aqui. Porque assim, né, gente? Tem que tá limpinho e tal, mas rasgado também não fica tão bacana, né? Porque igual... Agora eu olhando aqui, ó. Olha ali. Fica aquelas partes ali rasgadas, ó. Sabe o que que eu faço quando ele tá assim rasgado? Igual eu mostrei alguns pontos só rasgados. Mas ele tá bem rasgadinho, igual aqui tá também, ó. Tá vendo? Ele tá todo rasgadinho já. Tem pontos aqui que não adianta nem mandar arrumar. E eu sou aquela pessoa que eu fico deixando num cantinho pra mandar arrumar. Gente, eu nunca mando arrumar. Sabe? Aí sabe o que que eu faço? Eu já cheguei a fazer isso outras vezes aqui, né? E dei essa dica pra vocês. Eu enrolo ele numa embalagem plástica, né? E dou sempre pro Vitor, pros amigos dele, né? Que trabalham aí durante a madrugada andando nas ruas. Pra poder doar pra morador de rua. Então, às vezes a gente acha que, ah, tá rasgado, vou jogar fora. Não, gente. Isso aí você pode fazer até na sua cidade, né? Que não serve pra gente, mas tem sempre alguém que precisa. Tá? Esse daqui é bem capaz ainda de eu ficar um tempinho com ele aqui em casa. Porque eu não tenho outro, né? Pra poder ir revezando com o outro que eu tenho ali. Mas, assim que eu puder comprar, assim que eu me planejar aqui pra comprar, é isso que eu vou fazer. Sério, esse daqui já tá precisando trocar. Pessoal, tô chegando aqui no local da obra. Quando eu falei que ia pintar aqui fora, né? Me falaram assim, Gi, por que que você não pinta pra economizar dinheiro? Gente, porque eu não sei. Vocês tão vendo aqui? Eu não vou mostrar os meninos não, porque eles não gostam de aparecer. É. Hã? Não? Ah, então vou mostrar os profissionais, ó, tá? Que tá de parabéns, que fez um excelente trabalho aqui em casa. Sabe o que que eles tão fazendo aqui? Eles tão coando a tinta pra poder sair a sujeira da tinta. Explica aí direitinho, ó. Pra sair areia. Pra sair areia. Por quê? Depois que vai pintar, fica aquele montão de areinha, sujeirinha, a gente não sabe. É isso. Agora, olha aqui. Vocês lembram como é que era essa parede aqui, né? É porque a câmera, deixa eu ver se aqui no claro ela vai pegar. Gente, vocês têm que ver. Mas tá lisinho mesmo. Ó, tá igual bondinho de neném quando nasce, tá? Tá lisinho, lisinho, lisinho. E é por isso que eu não pintei, entendeu? Porque aquela parede que tava aqui, vocês lembram? Eu e o Vitor que tinha pintado. Vocês viraram lenha que deu, né? Porque a gente não sabe esses macetes, entendeu? Por isso que tem certas coisas que não adianta economizar. É melhor a gente juntar dinheiro e pagar um profissional pra poder ficar bem bonito. Mores de minha vida! Olha, não terminaram a pintura ali hoje. E hoje eu quase não gravei pra vocês, né? Porque, gente, hoje eu não fiz nada. Só fiquei mesmo esperando a pintura ali acabar. Só que não acabou. Mas amanhã acaba com certeza. E o que que eu fiz aqui, ó? Ó, desocupei todo o quarto da Maria Eduarda. Na verdade, deixei só a roupa de cama ali, porque amanhã eles vão lixar, né? Essa parede aqui, ó. Lembra que chegou a janela pra frente, trocou a pedra. Então, danificou um pouco, né? Essa área aqui. Então, amanhã eles vão lixar aqui. E aí, sabe o que que eu fiz? Tirei tudo. Só deixei a roupa de cama pra poder proteger o colchão, né? Depois eu tiro pra lavar. Coloquei tudo assim, que era pequenininho, dentro da gaveta. E vedei assim, ó, com uma fita. Sabe? Porque esse pozinho, gente, ele é tão danadinho, que ele acaba entrando assim nas frestinhas. Então, eu não deixei fresta, sabe? Fechei tudo aqui mesmo com essa fita, né? Só, pessoal, lá fora que eu não limpei. Limpei mesmo só da porta da cozinha pra cá. Porque como amanhã vai terminar a pintura, é besteira eu ficar gastando água lá fora, sabe? Amanhã eu não tô em casa, tá? Eu saio pra trabalhar. Então, a minha sobra que toma conta de tudo aqui, né? Tipo, caso eles precisem de algo. Duda não tá em casa. Ainda continua lá na casa da minha mãe. E eu vou ver se eu mantenho ela lá, pelo menos, até eu colocar a casa em ordem, né? E lá também ela tá curtindo as férias dela. Tá tudo ok. E Vitor também não tá em casa. Então, eu vou focar mais aqui, né? A hora que eu voltar. Amanhã, eles terminando aqui, eu ainda não vou poder lavar lá fora. E eu também nem vou estar aqui pra poder lavar. Então, depois da manhã, eu já venho mantendo a casa. Eu faço isso que eu fiz aqui, ó. Dando essa organizada. E vem já faxinando lá de fora, aqui pra dentro. Então, é isso, pessoal. Vou pedir que você deixe aquele like no vídeo, tá? Pra poder ajudar aí o nosso canal. Quero que você tenha um dia iluminado, abençoado, só de coisas boas. E eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!